Conhece gente que fala bonito demais, mas na hora de fazer não faz tão bonito assim? Conhece gente que aparenta uma coisa, mas vive outra? Sabia de uma coisa? Às vezes você pode ser alguém assim, mas é que você só julga os outros e não olha pra você. Se você quer pensar sobre isso, fica até o final desse vídeo. Por enquanto, me faz um favor, se inscreve no meu canal, porque todos os dias eu tenho uma meditação para o seu coração. É o Bom Dia com Oração. Eu quero participar do seu crescimento espiritual. Conte comigo pra isso. Se você tocar no sininho aqui e escrever ali, todas, você vai ter a opção de receber todas as notificações de cada uma das minhas postagens. E aí diariamente você vai acordar, olhar seu celular, já vai ter uma postagem lá. Assim, todo dia você vai ser abençoado e Deus vai falar coisas novas com você. Muita gente continua fazendo coisa velha, porque não recebe o novo de Deus. Está na hora de mudar, não está? Está na hora de mudar? Mude a sua vida pra melhor. Hoje, quero refletir com você no texto de Mateus, capítulo 12, versículo 33, que diz assim, Eu morei muito tempo num prédio na Ilha do Governador e nos fundos daquele prédio tinha um pé de mamão. E aquele pé de mamão estava lá há alguns anos e nunca dava mamão. Todo ano a gente ficava na expectativa de nascer uns mamãozinhos lá e nada, nada. Eu me lembro que uma pessoa falou pra mim, Deve ser falta de ferro, pega uns pregos aí e coloque nessa árvore, talvez ela venha a produzir. E eu peguei uns pregos enferrujados, enfiei na árvore, no tronco dela, e não é que no ano seguinte deu mamão? Não vou dizer pra você que deu mamão. Olha, nunca se viu tanto mamão numa árvore. Não, mas deu mamão. Ela tinha escassez de algumas coisas, de alguns nutrientes, que eu não sei se foi o meu prego colocado lá que resolveu, mas também botei o prego, e ela produziu mamão. E então a gente pôde arrancar o mamãozinho e a gente teve o prazer de comer um pequeno mamão, mas que foi feito dentro do quintal do nosso prédio. Por que eu estou te contando essa história? Porque o tronco daquele pé de mamão era um tronco normal, bonito, forte. As folhas, as folhagens também eram bonitas, eram legais, uma aparência muito boa. Só tinha um detalhe, era mamoeiro sem dar mamão. É como se fosse um abacateiro que não dá abacate. Um pé de laranja que não dá laranja. Ou seja, ele não atinge a sua finalidade, não atinge o seu propósito. O propósito de um pé de maçã é da maçã. O propósito de um pé de manga é da manga. Se não dá o fruto, ele não cumpriu o seu propósito. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando nesse texto de Mateus 12, 33, que uma árvore é boa, ou uma árvore é ruim, não pela aparência dela, não porque a folhagem é bonita, não porque o tronco é bonito, não. Essa árvore é boa se ela dá fruto bom. Se ela não dá fruto bom, ela é uma árvore ruim. Muitos de nós somos pessoas que temos uma folhagem bacana, temos uma apresentação bonita. O nosso discurso é interessante, a gente discursa com muitos detalhes do politicamente correto, a gente não usa certas palavras para não magoar ninguém, e a gente procura ser uma pessoa educada, e tudo. E a gente começa a se achar uma pessoa muito boa, muito legal, uma pessoa que merece algum crédito, simplesmente porque a gente tem uma postura interessante. Mas a pergunta é, para que você nasceu? Quais são os frutos que você deveria gerar? Você tem um plano de Deus sobre você, e esse plano de Deus envolve expectativas de Deus. O que Deus espera de você? Esta expectativa de Deus é o seu fruto. Se você produz esse fruto, você é uma árvore boa. Se você não produz esse fruto, me desculpe, mas você é uma péssima árvore. Mas como é que você vai saber qual é o fruto que você deve produzir? Ora, o que você faz hoje que faz com que as pessoas amem mais a Deus? O que você faz hoje que engrandece o nome de Deus? O que você faz hoje que encanta as pessoas em favor da palavra e da presença de Deus? Porque, se você não faz coisas que as pessoas percebem Deus na sua vida, provavelmente, você só faz coisas para o seu ego. Você só faz coisa para favorecer você. Você vive em função de você mesmo. Ah, não. Qual é o fruto que eu dou? Eu ganho muito dinheiro. Legal. Poxa, é bom ganhar dinheiro. Parabéns. Tá. Mas qual é o fruto? Não, o fruto é dinheiro. Não. O fruto que só alimenta você, o fruto que só abençoa você, não é cumprimento de propósito? O que o seu dinheiro gera de bênção na vida de gente que nem é da sua família? Ah, o meu fruto é que eu sou muito trabalhador e eu tenho um desempenho incrível na empresa. Tá legal. Mas, qual é o fruto que o reino de Deus ganha com isso? Você ajuda pessoas a ter o desempenho que você tem? Você ajuda os mais fracos na sua empresa? Você dá um tratamento às pessoas na sua corporação que faz com que elas digam poxa, uma pessoa com desempenho desse nível, tão aplaudida, mas tão humilde? É o fruto, é aquilo que você produz que engrandece o nome de Deus que conta na sua vida. Ah, eu sou jogador de futebol e o meu fruto é que eu sou artilheiro. Eu faço muito gol, tá? Qual é a glória que Deus recebe disso? Você ganha 200 mil por mês, você mora num palácio, você casou com uma mulher bonita, você tá famoso, você come em restaurante caro, você anda de Ferrari, tá? Legal. Legal. O que Deus, que fruto espiritual, que fruto de engrandecimento no nome de Deus aconteceu? Ah, não. Foi só pra mim. Eu tô famoso e rico. Isso não é fruto. Isso não é fruto. Quando a gente tá falando de fruto, não existe uma pessoa capaz de comer toda a manga que uma mangueira frutífera dê. Uma mangueira frutífera é tanta manga que você não vai conseguir comer tudo sozinho. Um pé de laranja naquele carregado, você não consegue chupar todas as laranjas do pé. Não dá pra você. Um pé de cajá regado que tá produzindo muito, você não dá conta de comer mil cajás, você não dá conta. Gente frutífera tem pra si, mas tem pros outros. Tem pro seu consumo, mas tem pro consumo de outro. Se você não gera na vida das pessoas sabor de fruto, fruto bom, você tá falhando. pense nisso e que a partir de hoje você seja uma árvore frutífera, que você faça alguma coisa da sua vida que mostre Deus na sua vida. Senhor, nos dá capacidade de sermos frutíferos pro teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado por esse vídeo? Então me dá um like aí, faz um comentário, diz o que você achou, faz um pedido de oração também e melhor que isso, copia o link desse vídeo e manda pros seus amigos, seus contatos de WhatsApp, Facebook, Instagram, pra todo lado. Me ajude a levar mais longe essa mensagem. Eu e você podemos fazer mais, podemos ser frutíferos. Deus te abençoe. Obrigado. Até amanhã. Você tem enfrentado gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado a sua felicidade e prejudicado a sua caminhada de uma vida plena? Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Alguma dessas áreas afeta a sua caminhada e talvez você nem saiba afeta mais do que você imagina. você nasceu com sucesso, você nasceu pra brilhar, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço. Yes, você está